A queda de Lula levou uma série de conspirações. Seria ele agora um clone? Trocaram a máscara, um monte de coisa do tipo. Vamos ver aqui. A queda de Lula no banheiro lá da Alvorada ainda está causando muita desconfiança. Desconfiança porque o Lula simplesmente não deu as caras. O acidente aconteceu exatamente no dia da viagem dele para a Rússia, do encontro dos BRICS, que seria extremamente importante para a agenda da esquerda, para a agenda do PT em si. E também acontece num momento, pouco tempo depois daquela história do avião, que ele teve que ficar dando volta para gastar combustível, e aí veio a desculpa para comprar outro avião. Vem também no meio de um dilema entre a Venezuela entrar ou não nos BRICS e o Brasil meio que sinalizou a não entrada da Venezuela nos BRICS. Ah, mas isso é maravilhoso. Não, exatamente. Quando se trata de briga da esquerda e eles estão com os canhões a laser na mão, eles saem atirando para tudo que é lado, e você que está na torcida pode ser atingido. Você que está torcendo apenas pela briga, está só assistindo de camarote, o laser deles, a faísca pode chegar até você. Segurei que a gente vai chegar nesse ponto. Num momento também em que Lula se tornou um anão diplomático, está sendo repudiado por suas declarações a Israel, onde o mundo está sabendo os absurdos que estão acontecendo no Brasil, investidores fugindo, o Brasil passando por uma crise econômica sem precedentes. Alguns investidores, alguns economistas, em análises para portais internacionais, jornais dos Estados Unidos chegaram a dizer que o Brasil se tornou um dos piores lugares do mundo para se investir. E aí, para completar, o médico que atende o Lula, o cara saiu de São Paulo e foi até Brasília para poder atender o Lula. E o que chama a atenção? Chama a atenção que ele não é neurologista, não é ortopedista, ele é cardiologista. Isso que chama bastante a atenção. Chama a atenção também o fato do Lula ter sido diagnosticado ali com traumatismo crâniano, mas nada muito grave. Quer dizer, a situação é grave, mas ele está bem. Bom, as informações são bastante confusas, né? Teve declaração do ministro. O presidente em nenhum momento teve qualquer tipo de perda de consciência, desorientação. Ele mesmo que buscou o socorro naquele momento e a equipe médica também fez todos os exames de acompanhamento. No sábado, Lula bateu a nuca ao sofrer uma queda no banheiro do Alvorada. A pancada gerou uma pequena hemorragia no cérebro. Em época de rede social, postar somente uma foto para dizer que ele está bem, uma foto ali, ele conversando com dois dos seus ministros, isso gerou muita, mas muita desconfiança. Pela manhã, Lula recebeu o assessor especial para assuntos internacionais Celso Amorim e o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Quais são as desconfianças? As mais diversas possíveis. Desconfianças que o Lula pode não estar tão bem assim, desconfianças que essas fotos divulgadas foram antigas, são fotos antigas, desconfianças que estão escondendo alguma coisa e até mesmo desconfianças, né? Que se encontram com aquelas velhas teorias da conspiração sobre o Lula, que rola aí na internet, o pessoal teoriza bastante. A respeito aí de uma teoria da conspiração meio maluca, né? Considerada maluca por muitos aí e tal. Enfim, eu até evito falar aqui, mesmo só abordando, né? Eu evito até abordar para a gente possivelmente não ter problema com o algoritmo aqui. Porque do jeito que a coisa está, né? Tem coisas que eu evito. Acho que se você declara que é uma conspiração, está tudo bem. O problema é quando você fala, não, essa é a verdade absoluta, tenho certeza que ela é o clone. Sou em nenhuma sombra de dúvida. Não sei se o YouTube vai ter um problema literalmente com isso, mas na maioria das conspirações é assim que funciona, né? O que de fato está por trás da não ida ao Lula, ao BRICS? Que agora ele resolveu aparecer em uma teleconferência. Ele vai participar do BRICS, mas em uma teleconferência. Só que antes disso, não foi capaz de pegar... A assessoria dele não foi capaz de pegar um celular, filmar e botar na rede social dele. Ô pessoal, tudo bem e tal? Tá tudo bem comigo? Não fizeram isso até o momento que eu gravo esse vídeo. Então, algumas informações que você está ouvindo aqui podem estar completamente desatualizadas no momento que você assistir, tá bom? Outro ponto que chama a atenção, além desse, foi divulgado um áudio que um candidato a prefeito de Camaçari, lá da minha Bahia... Alô, alô, Camaçari. Ó, velho, já trabalhei em Camaçari, morei em Camaçari, morei em Dias Dávila, morei em Arembep. Conheça essa região metropolitana aí melhor do que ninguém, saudades, tá? Um abraço pra minha saudosa Bahia, beleza? O cara parece que recebeu um zap lá do Lula com áudio, pelo menos foi noticiado assim. E foi, né, divulgado, né, o áudio do presidente Lula falando que tá bem. Tô bem, eu tive um acidente aqui, mas uma bobagem minha foi grave, mas não afetou, sabe, nenhuma parte mais delicada. Eu tô cuidando porque qualquer coisa na cabeça é muito forte, né? Então eu tô aguardando porque os médicos dizem que eu tenho que esperar pelo menos uns 3, 4 dias, pra ele saber qual foi o estrago que fez da matriz. O que o governo brasileiro está escondendo? Bom, pra mim, tudo começa a partir dessa análise aqui feita por William Wack. O que, impedido de viajar ao exterior por conta de um acidente doméstico, sobrou pra Lula medir forças por videoconferência com a Rússia, com a China e com o Irã. É que China, Rússia e Irã querem colocar a Venezuela no grupo dos BRICS. E é aí que tá o problema. E aí você fala assim, poxa, mas no caso seria bom, né, a Venezuela nos BRICS, porque, bom assim, bom pra esquerda, né, bom pra esquerda, porque a esquerda defende a ditadura da Venezuela. O PT reconheceu que o Maduro ganhou as eleições mesmo fraudando. A esquerda, o PT principalmente, não acha que a Venezuela é uma ditadura, é uma democracia relativa. Mas por que que o Lula é contra a Venezuela entrar nos BRICS? E aqui que tá o X da questão. Eu vou resumir pra você, tá? O Lula, ele tem resistência da Venezuela entrar no BRICS? Não é porque o mundo considera uma ditadura o que de fato é. Não, não é isso, não. Inclusive, é por isso que o Lula defende muito a Venezuela, pra mostrar que é amigo do Maduro e tal. Obviamente que o Maduro sabe muitos segredos do Lula, muitos segredos. Se ele cai, ele conta muita coisa, né, inclusive parece que já contaram algumas coisas aí, né, Eu não vou nem citar aqui porque pode dar problema com o algoritmo e tal. Mas, né, pessoas aí que trabalharam ou trabalham perto do Maduro meio que soltaram uma bomba aí. Enfim, pesquisa aí que vocês encontram, tá? Mas por que que o Lula não quer a Venezuela no BRICS? Simples. Porque ele não quer perder o protagonismo do BRICS. Mas como assim, pô? Brasil é a principal economia aqui da América do Sul. O Brasil seria o maior representante do Ocidente. O maior representante do Ocidente dentro do bloco esquerdista econômico mundial. Por que que o Lula teria medo do Maduro tomar o protagonismo do Brasil? Não é tomar o protagonismo do Brasil, é tomar o protagonismo dele e da Dilma. Por quê? Porque o Maduro, ele é muito mais fiel à causa, podemos dizer assim, né, pelo menos na visão ali da China, da Rússia. É um cara que eles poderiam contar. Não é à toa que a Rússia mandou algumas coisas lá que ninguém sabe o que é para a Venezuela. Depois vocês pesquisem aí, tá bom? A Rússia protege a Venezuela com unhas e dentes. A Rússia já deixou claro para os Estados Unidos não se meter na Venezuela porque vai estar mexendo... É por causa do petróleo. Só por causa do petróleo. ...com ela também, mexendo com a Rússia. E a Rússia tem a Venezuela como um cachorro adestrado. Se a Rússia mandar a Venezuela morder, a Venezuela morde. Se mandar a Venezuela ficar quieta, quando fala Venezuela, tá falando de Maduro, tá? O regime de Maduro. O que mandar o regime de Maduro fazer, ele vai fazer. Diferente do Brasil. Com o Brasil, o Putin não tem como fazer isso. A China, que é o maior parceiro comercial do Brasil, também não tem como fazer isso. Até porque a China depende muito do Brasil até para comer. Não sei se você sabe disso. Isso não quer dizer que eles não mandem no Brasil de certa forma. Mas não da maneira que eles mandariam na Venezuela. E a Venezuela, no caso o regime de Maduro, seria aquele que faria o serviço sujo a mando da China e a mando da Rússia. Que estão batendo o pé firme no chão, querendo a Venezuela dentro do BRICS. Para você entender o que eu estou falando, tá? Você já viu que o Irã, ele não ataca Israel diretamente. Mas ele manda os seus paus mandados. O Hezbollah lá no Líbano, o Hamas. Nunca ataca Israel diretamente porque sabe que vai comprar uma treta feia e grande com os Estados Unidos. Então tem que ter ali um moleque de recado. Tem que ter alguém ali que faz o trabalho sujo para depois dizer, não, não sou eu. É um parceiro meu ali, mas não sou eu. Aí vai, faz um discurso assim em público, dizendo, não, eu sou contra e tal. Mas tudo combinado só para manter as aparências diplomaticamente acabou. Então a Venezuela, entrando no BRICS, ela pode tomar o protagonismo do Brasil nesse sentido. Porque a Rússia e a China podem deixar de fazer negócios importantes com o Brasil. Ah, mas seria maravilhoso. Ah, não. Perdão. Ah, mas aí seria ruim para o Brasil. Não, não exatamente. Seria ruim para o PT. Seria ruim para Lula. Porque tem interesses muito, muito específicos em cima disso aí. Para eu detalhar aqui, esse vídeo teria mais de duas horas se for detalhar, tá? Mas você pesquisa aí se você tiver curiosidade, tá? Nada que um chat GPT não resolva, tá? Tem chat GPT de graça aí. Você entra, faz as perguntas aí que o chat vai te dar. Inclusive, não sei vocês, mas o meu WhatsApp atualizou e tem inteligência artificial agora. Uau. Umas respostas interessantes. Resumido, né? Mas, assim, para você começar a entender o que eu estou falando, o contexto do que eu estou falando, tá? Então, o Lula, ele está preocupado com isso. Ele não larga a Venezuela porque a Venezuela, no caso Maduro, pode botar a boca no trombone e contar os podres dele. Podres bem podres. E ele tem resistência do Maduro entrar dentro do BRICS e tomar o protagonismo do PT, da esquerda brasileira dentro do bloco. É simples assim. O governo brasileiro diz... Acho que o mais plausível sobre a Venezuela não é que o Lula tem segredos, tem medo do Maduro. O Maduro pode prejudicar o Lula. A verdade é que é a base toda do PT de comunista, cara. Que ama a Venezuela, que acha que o Maduro tem razão. Então, o Lula é como se o Bolsonar fosse contra o Trump em algum momento. Como que ele pode fazer uma coisa dessa, né? Claro que a situação é completamente diferente, mas se não ataca o parceiro seu comunista, né? Você dá a mão dele para isso. Comunismo maravilhoso. Não é comunismo, tá? É democracia relativa. Então, é sempre questão de... Primeira coisa que todo político vai pensar, né? Que é a questão dos seus votos. Quem é que vota nele? Tem a base lá ideológica do PT que não larga a mão do Lula por nada. E o Lula vai atacar a Venezuela para quê? Para se ferrar com esse povo? Melhor não, né? Isso é contra, não, pelo fato da Venezuela ser uma ditadura. Os BRICS estão hoje cheios de autocracias ou regimes fortes. Mas pelo fato de a Venezuela no grupo, isso diluiria ainda mais a influência que o Brasil pensa ter nos BRICS. Eu concordo, eu discordo do William Wack quando ele diz assim, o Brasil pensa em ter influência nos BRICS. Não, o Brasil, ele tem uma boa influência nos BRICS. Não é à toa que essa articulação do BRICS, a verdade é essa. Essa articulação do BRICS só foi possível por conta do Brasil, por conta da esquerda brasileira. Então tem muita influência. Mas essa influência toda, ela pode ser jogada por água abaixo. Porque a esquerdista, né, ditador, ele só te usa depois que ele joga fora igual moldes usados. E para o Brasil ser dispensado de sair daqui para ali. Porque inclusive a não ação do Brasil em certos interesses, a favor de certos interesses da Rússia e da China, acaba atrasando alguns projetos, né, dessas duas potências. Então o Brasil, ele quer fazer o seguinte, no caso o Lula, né, no caso o PT, ele quer sentar com os ditadores, só que ao mesmo tempo ele quer passar a imagem, pelo menos por enquanto, né, a imagem de democracia, de um país diplomático. Porque é o seguinte, o PT ainda não conseguiu dar o golpe de Estado que eles queriam aqui. Eles tentaram, mas não deram. Foi por isso que lá atrás foi criado o Floreto de São Paulo e também o BRICS. Porque eles acreditavam que no BRICS, né, só seria formado ali por monocracias, por ditaduras, por autocracias. E o Brasil é o único que não é. Eu cheguei a ver um comentário de um inscrito aqui no vídeo passado dizendo, ah, a Índia não é. Se você for pegar o termo da palavra ditadura, você não vai considerar a Índia uma ditadura, né, mas ela é uma autocracia, uma monocracia. Ou seja, também não existe democracia. Ou seja, o único país que pelo menos aparentemente ainda é democrático dentro do BRICS é o Brasil. A Venezuela vai tomar o protagonismo do Brasil porque o Maduro, né, já é um ditador, a Venezuela já é uma ditadura e vai fazer o que dá na telha, não tem que dar satisfação a ninguém, então o que a Rússia e a China mandarem eles vão fazer. O Brasil é tão bom em fingir, né, ser alguma coisa, disso a gente é bom, porque aqui não ser uma ditadura, meu Deus. E pronto, foi assim quando o Brasil não queria, mas a China queria, ganhou a China, cuja liderança nos BRICS tem um alvo bem claro, destronar os Estados Unidos como principal potência do planeta e no caminho, tirando o dólar como principal moeda de reserva. Esse aqui é o resumo do que é o BRICS, tá, pra quem não sabe eu falei sobre isso no vídeo ano passado, né, o resumo do BRICS é esse, é combater os Estados Unidos, a hegemonia econômica dos Estados Unidos e por isso que você só vê ditaduras dentro do BRICS, né, eles querem lançar uma outra espécie de moeda internacional pra combater o dólar, né, eu não lembro, eu não sei se vocês lembram, né, há quatro anos atrás, três anos atrás tinha a conversa do Yuan Digital, né, que é a moeda chinesa, né, que tava vindo com tudo, que deu uma certa valorizada, que ia combater com dólar e tal, e de repente caiu. Na prática o governo Lula tem grandes simpatias por esse curso de ação. Em nome de um tal de sul global e de um anti-americanismo infantil. Ocorre que a influência do Brasil no exterior tem sido inversamente proporcional ao nosso tamanho. O país perdeu a capacidade de exercer liderança até mesmo no seu entorno imediato. Venezuela e Argentina, cada um pelos seus motivos, são exemplos disso. Na verdade, o William Wack, ele tá falando aí do governo do PT, do governo da esquerda. Ele tá perdendo sua força de liderança até mesmo dentro dele mesmo, até dentro da própria esquerda. Ele não tá conseguindo segurar mais, ele não tá conseguindo mais fazer lideranças, não tá conseguindo mais liderar a própria esquerda, ele tá conseguindo mais encabeçar a esquerda. Porque os outros partidos de esquerda, principalmente agora com a idade avançada do Lula, eles estão querendo tomar o protagonismo ou então receber a bênção do Lula. E eu não sei se vocês ficaram sabendo, né? A Manuela Dávila, ao lado de uma deputada do PT, acabou de anunciar que depois de 25 anos tá saindo fora do PC do B. Você não acha isso estranho, não? Não, justamente agora que o Lula tá avançado em idade, sofreu esse suposto acidente, que ele tá se aproximando bastante do Boulos. Ele tá se aproximando do Boulos não é porque ele quer, ele tá se aproximando do Boulos porque é uma negociação entre o PT e o PSOL. E ele tá tentando trazer o Boulos pra dentro do PT e o PSOL só vai liberar com alguns acordos muito bem firmados. A Manuela Dávila, ela saiu do PC do B pra ir pro PT. Não tem por que o Boulos ir pro PT, minha opinião, porque são ideologias diferentes. Assim como o PT tem a base dos comunistas e amam a Venezuela, o Boulos tem os progressistas que falam que a Venezuela é ruim, eles gostam aí do Canadá, eles gostam da França. Então é a estratégia das tesouras da esquerda. Você tem os progressistas representados pelo Boulos e você tem os comunistas representados pelos Lules e você tem ali no meio termo socialista puro, o sangue talvez, né, o Ciro Gomes. Então a esquerda já tem essa estratégia ali antes de eu nascer, né. Porque o PT tá precisando de uma liderança jovem, com cara jovem, o PT ele tá precisando estabelecer lideranças que a direita tem, que só a direita levantou organicamente esse tempo todo aí e a esquerda não, ficou somente apegada ao Lula e o pau tá comendo entre eles ali internamente, eu falei sobre isso no vídeo anterior. Bom, aí tá claro, né, o problema é que o William Wack, ele apresenta somente a China como quem está encabeçando ali, né, o bloco do BRICS. Há também um erro na fala de William Wack quando ele chama o BRICS de... Ah, é pequeno, né, tá se achando bloco, mas não é bloco não, pelo contrário, velho, nós temos ali as duas maiores potências bélicas do mundo, o maior parceiro comercial. Acho que ele não tava menosprezando a China e a Rússia, ele tava falando que o BRICS não funciona como um bloco da mesma forma que a União Europeia, por exemplo. O Brasil, né, e um dos maiores dos Estados Unidos, temos a Índia e a China, que são países que têm as maiores populações do planeta. Cara, é óbvio que é um bloco grande, é um bloco forte, é um bloco forte em representatividade, é um bloco forte no Mery, é um bloco que tem tudo pra despontar na economia global. E mudar o jogo, se os planos deles derem certo. O problema do bloco do BRICS é justamente porque ele é formado por ditaduras, e ele avançar não é bom por conta disso. O bloco do BRICS, ele não é positivo porque ele quer acabar com a economia americana. Acabando com a economia americana, você aí esquerdinha que vai comemorar, saiba que você será um dos principais afetados, porque tá tudo interligado. Eu vou te dar um exemplo. Imagina seu corpo sem a cabeça. O pé pode comemorar dizendo, ah, a cabeça lá que se lasque, mas ele mal sabe ele que se a cabeça for arrancada, ele não vai se mexer mais, ele vai morrer também. É assim a economia mundial atual. Não dá pra você desvincular a economia do maior país capitalista do mundo. Não dá pra você simplesmente jogar os Estados Unidos fora, quebrar os Estados Unidos. Isso é, se conseguirem, e não esperar consequências extremamente negativas e devastadoras pra economia global, achando que um bloco formado por ditaduras vai resolver. Eles querem apenas o controle da economia mundial, apenas pra exercer o poder e o autoritarismo. Não pra melhorar a vida das pessoas. Olha a China. Então é extremamente perigoso e você praticamente vai jogar a economia mundial no lixo. É simples assim. E sobre o acidente do Lula, pessoal, tá claro que ele não quer, ah, ele inventou essa desculpa aí. O pessoal tá especulando que o Lula morreu, que se o quê. Cara, o Lula não morreu, velho. Aconteceu alguma coisa bem séria com ele. Obviamente que aconteceu alguma coisa bem séria com ele e tal. Mas o que aconteceu sério com ele foi no psicológico dele. Ele tá com medo de encarar o cenário internacional depois da polêmica que rolou em relação a Israel. Ele tá com medo de encarar a China. Tá com medo de encarar a Xi Jinping e Putin, que vão pressionar ele ali por causa da Venezuela. E ele não quer entregar esse protagonismo da América do Sul para a Venezuela, né? É por isso que o PT agora tem que acelerar pra aplicar seu golpe de Estado no Brasil com cara de democracia, claro, né? Pra não perder esse protagonismo dentro do BRICS. Ele tá em pânico de encarar o Putin e o Xi Jinping. Ah, e por que que o Lula não apareceu? Por que que o Lula não deu as caras? Cara, essa é uma boa pergunta. Por que que o Lula não deu as caras? Talvez ele tenha ficado tão nervoso, tão nervoso, tão nervoso com esse negócio do BRICS. Talvez tenha rolado alguma conversa pro telefone ou algo do tipo que fez a pressão do véi lá nas alturas, véi. Ele pode ter tido um princípio de infarto, ele pode ter tido alguma espécie de AVC e tá em recuperação, tá? Minha filha dormiu aqui, pessoal. E é isso. Espero que esse vídeo tenha sido muito produtivo pra você. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, ative o sino. Tô esperando você no próximo encontro. Quero saber a opinião de vocês aí sobre esse tema do Lula. Qual que é a conspiração que mais cola com você? E até a próxima. Tchau, tchau.